Você já conhece esse paraíso? Me acompanha até a Pedra dos Ventos em Domingos Martins. Saindo do portal da cidade no sentido Vitória, logo após a água mineral gold, você vai entrar à direita, numa estrada de chão. Siga até uma ponte do Rio Juku e então você pega à esquerda. Na próxima bifurcação você vai pegar à direita. Aqui você vai deixar o seu carro e a caminhada começa. São poucos minutos andando pelo trilho do trem, onde a gente vai encontrar um túnel. Aqui é um breu total e você só vai enxergar com lanterna, viu? Mas sempre há uma luz no fim do túnel e a gente finalmente chegou. Agora é só aproveitar com cuidado essa vista espetacular. Aproveita para fazer aquela foto com o mozão e curtir esse visual. E uma dica, lembre-se de levar repelente e água mineral. E é claro, bons amigos. Curtiu esse conteúdo? Deixe o seu like aí e compartilhe com os amigos. Valeu!